Não existe pecado do lado de baixo do ecoador Os problemas, falar um dia, que é um estudo que pode trabalhar e não as expressão como isso do que você é o menos, seu número um retorno, seu número um baita Por isso que você não pode ter um baita do outro lado ele tem feito um baita do outro lado do outro lado, seu número de estudo, o sombra com os benefícios que o mais quando você não conhece, para melhorar uma talentação que o seu tipo de perigo está na verdade que entrar no seu130 e nem tirar elścią da bete a gente aqui Garcia, quer dizer, o melhor do estado do Senhor que a HHey e pra ver se vê hein? Você vai se ocidentita para você O que về o seu eligibility, o maior doido que o problema é perigo quando saem que a personLa do seu dever o primeiro é importante para o presidente do primeiro e agora o presidente do primeiro mas isso vai estar com a polícia direita é essa a mensagem do primeiro termo a violação da violência das mulheres aqui é essa a mensagem já foi hoje um número e agora para a presidente a pessoa só com a polícia , a pessoa a писar por causa da pessoa por causa do mesmo mal Nossos pensamentos e sentimentos para ter uma presença na vida. E foi tentando que eu não virei de alto, de significado, de alçada e de todos os outros. E eu sinto em clara e deixando pessoalmente essa situação. Quem é que você está podendo ver você que você está podendo ver mais, ele já foi um dos seus corpivos, ele já está tendo que levar ele para o que guerreou o que você está fazendo. Isso é sempre... Você não tem que levar em um tempo, você não tem que levar em casa, mudar para o que você está fazendo. Você também não tem que levar em casa, fazer com pessoas de várias coisas, Ainda não, você também. E a gente já com a bacalha. E a gente não tem que dar uma pressa, mas não tem que fazer pra você. E assim, eu vou fazer um passo. Você tem que ir para a minha vida. Eu não tenho que ir pra você. Eu não tenho que ir pra você. Eu sou um passo, eu vou te dar uma boa noite. Eu vou te dar uma boa noite. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? e o cristão. Atenção. O que você quer dizer que o aproveite o nosso coração, afinal de vocês, porque isto é o inútil, o que você quer dizer que o senhor não veio, que o senhor não veio um dia de noite, que o senhor não veio, que o senhor não veio, se faz no ensino. Então, o que é difícil? A corrente daqueles e não faz um orçamento que você não sabe? Você que é um ever de um homem, mas você que é um homem, mas você que é um homem... você que é um homem... Você que é uma pessoa que diz que é um homem, você que é um homem que é um homem, é você que é um homem. Você que é um homem, E o mesmo que eu fie aqui, isso é uma situação que nada é de Deus. E você consegue mais, entendendo o que é você que eu acabei de começar. Não sei que eu acabei de me mandar, eu cose profissional que não conheço pessoas passando uma coisa maior. E assim, me conheço assim, quem existe? Eu sou uma coisa mais bem com a gente. E aí é o que eu fiz a segurar o futuro, que se puderam pensar em toda a ciência, que eu saiba que eu saiba mais. Isso é assim. Porque a ciência com a ciência, que é sempre um momento mais bonito. E quando eu fiz, eu não sei me aceita. Eu não sei. 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 Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Claro esse é o seu nome. Ainda é o meu lanceiro a minha irmã. Você consegue COMO munter. Você consegue mais. 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 Legenda Adriana Zanotto O que é que é que eu estou fazendo? Que eu não tenho que fazer um problema, mas eu não vou fazer o problema que você está fazendo. Quando você gosta de um problema, você não pode fazer problema com um problema ou de uma das operações. basicamente passam-se e indo para o mesocampo adeus da frente es um mundo como a ser um mundo e as coisas como até o dia e as pessoas que podem acontecer isso é muito assim que o movimento é mesmo essas organizações são muito ambas sempre assim como está essa eventualidade é isso muito grande com a pessoa porque é essencial e não tem e de alto, mas assim nos seu ligado pelo teu filho, e de aliado que você me acorde a qualquer um que eu tomei. Não há muito tempo de sentar, se éras e coerentes, nunca é que é que eu tenho um tempo de limpar isso. Se éras e coerentes, E é que não é tão bom, que também não se sabe que o que é, e assim tanto que o que é, não é o que é, não é o que é. Então, é o que é? E, enfim, é que é o que é que é, não é? E o resto é preciso. O resto é que o rei não vem com o resto do mundo. Sim, o rei, 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 Um ser de qualquer outro, mais eu não sei como a gente, mas você também tem que entender como um e tal. Então você também tem que entender melhor melhor o que aprender. A gente tem que aprender um foco. Assim como um erro, Oh, oh, oh. Assim o seu trabalho é o rescrimento de escadas. o de 70, o de 70 e 80 mil por toda a loja que você tem. E o que eu tenhoaziado que eu tenho aqui dentro daquele momento, eu tenho um pouquinho de provas que eu tenho aqui, 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 e eu tenho aqui, eu tenho aqui. É isso aí, meu amigo, eu tenho aqui, eu tenho aqui, Sim. Of course, na minha vida, o seu nome foi um nome. Ele disse que ele tinha Easy, eles estavam em parques e, eles estavam no caminho. Sim, não foi o seu nome. Não foi o seu nome. Do que? Não é só um nome. O nome dá-se hoje. Eu sou aqui, porque eu não tenho mais uma ideia, eu não tenho mais de coisinhas de uma mãe, mas eu não tenho mais de convenções. Eles não estãoilares. Você está aí, você está aí, você está aí, Eu não tenho mais de coisinhas. Não tem mais de coisinhas. Eu estou aí em casa, quando você está aí eu estou lá em casa. Então, eu posso dizer que é o meu que é assim não vai ser. Eu posso fazer isso e que eu posso fazer isso aqui. Eu posso dizer que é bem, eu posso dar um exemplo na minha vida muito interessante. Eu possockor fazer isso aqui. O meu filho, eu posso mostrar o meu filho aqui. Eu posso mostrar o meu filho aqui. Isso aqui. Eu não posso fazer isso aqui. Amém. 적ia. Mas não resultou muito hormônio, mas não um negócio de pesquisar com ou não, porque vai ajudar você hoje. Ou então que você colou demais hoje. Você é um encontro aqui, 한국 vice-presidente quando ele me lhe ensinou muito, eu vou fazer ele pela minha palavra desempeño, essa é a qualquer coisa que você entende, ou seja, é uma importante coisa. Essa é a certeza, Amém.